Bom, na aula passada você viu que a gente importou os modelos da estrutura que a gente vai usar no Produto Plano B. E agora a gente vai começar a criar as páginas a partir desse modelo. Antes da gente mexer nas páginas, a gente vai fazer uma configuração de template aqui, para que tudo funcione direitinho. A gente vai vir aqui em aparência, temas, e vai ativar o tema 2018-17. Então eu vou clicar aqui em ativar. Com esse tema ativo, agora a gente pode vir aqui em páginas, todas as páginas. Eu vou clicar aqui em adicionar nova. E aqui eu vou clicar em editar com o elemento. Assim que a gente abre o elemento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui embaixo, nessa aba aqui de configurações. E aqui eu vou aumentar um pouquinho esse espaço. E aqui eu vou dar o nome da página, tá? Eu vou escrever aqui quiz. Aqui no rascunho eu vou colocar como publicado. Vou ativar aqui a opção de esconder título. E em layout da página eu vou selecionar Elementor Canvas. Ele vai atualizar ali. Agora que ele atualizou, eu tenho essa pastinha aqui, vou clicar nessa pastinha aqui. Vou vir aqui em meus modelos e vai estar aqui aqueles dois modelos que a gente já fez. Então, vou clicar aqui em inserir no quiz. Ele vai dar uma mensagenzinha aqui de aviso e a gente vai clicar em sim. Então, a página que a gente configurou já está todinha aqui do jeito certo. Então, agora eu vou clicar em atualizar. E pronto. Se a gente quiser ver essa página agora, a gente pode clicar aqui em ver alterações. Então, eu vou clicar aqui em ver alterações. E essa aqui já é a página do quiz funcionando dentro do nosso servidor. Dentro do nosso domínio pelo nobelonline.if Você já conseguiu fazer a página de quiz. Eu vou voltar aqui agora para a gente também importar a página de vendas. Então, eu vou clicar aqui e vou sair para o painel. Agora que eu saí para o painel, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em páginas, vou clicar em adicionar nova. E mais uma vez aqui, eu vou clicar em editar com Elementor. Vou fazer as mesmas coisas que a gente fez da outra vez. Eu vou repetir os mesmos passos para a gente fazer a PV. Vou clicar aqui em configurações. No título, eu vou colocar PV. No status, eu vou colocar publicado. Vou aqui esconder título. E no layout da página, eu vou escolher Elementor Canvas. Eu vou clicar aqui. Esperar ele atualizar o Canvas. Bom, se ele não atualizar, ele está carregando aqui. Tem que esperar essa barrinha verde aqui, para ele poder terminar de atualizar. Agora sim, ele atualizou. Eu vou clicar aqui na pastinha. Meus modelos. A gente já importou o quiz, agora a gente vai importar aqui a PV. Então, eu vou clicar aqui em inserir. E a gente já tem aqui também a PV na nossa estrutura. Então, aqui parece que está duplicado, mas não está não. Pode ficar tranquilo que lá vai aparecer certinho. A gente não vai precisar mexer em nada disso. Vou clicar aqui em atualizar. E a gente pode ver aqui também agora, aqui, ver alterações. Aí, a gente já conseguiu subir a página de vendas para o nosso domínio, planobela.inf. Certinho. Então, agora que a gente já conseguiu, a gente importou o modelo na última aula. E nessa aula aqui, a gente já criou as páginas dentro do Wordpress. Então, se a gente voltar aqui e sair para o painel. Colocar aqui em todas as páginas. A gente já tem aqui a página em quiz e a página em PV. Então, vou fechar aqui. A mesma coisa que eu posso fazer aqui é clicar em ver. E aqui na PV também, clicar em ver. Vai abrir o quiz. E aqui vai abrir a página de vendas. Na próxima aula, eu vou mostrar para você as configurações que a gente precisa fazer na página do quiz e na página de vendas. A gente está fazendo isso passo a passo, etapa por etapa, para que ninguém tenha problema. Então, eu não vou misturar os assuntos. A gente primeiro importou o modelo, agora a gente criou a página. E na próxima aula, a gente vai fazer as configurações nessas páginas. Beleza? Até a próxima aula. E aí E aí